No Canindé portuguesa e matonense, Leandro passa pelo goleiro e marca. Portuguesa 1 a 0. Agora um lance raro no futebol. Bentinho chuta, a bola entra, mas o gol é anulado pelo Luiz Vladimir Vassoler. A bola estava furada e a regra não permite. E com uma bola em melhor estado, Bentinho chuta de novo e consegue marcar. 2 a 0 para a portuguesa. Depois da cabeçada de Gilson Batata, Tinho desvia a bola com a mão dentro da área. Pênalti. O próprio Gilson Batata cobra. Portuguesa 2, matonense 1. Marco Aurélio chuta de longe e faz um belo gol por cobertura. Final portuguesa 2, matonense 2.